Ele ficou, esse que tava 4x0, que deu a maior confusão do caralho com o Vanderlei, que ele ficou puto. Por quê? Tu cavou? É, pô. Não, primeiro que ele mandou o Luizão bater o pênalti. Início de campeonato, o Luizão tinha, sei lá, sete gols, eu tinha quatro. Ele, não, deixa ele bater pra brigar pela artilharia. Ele falou pro Luizão, falou pro Luizão, o Luizão chegou, mandou bater. Eu falei, beleza, mas quem vai bater sou eu. Ele, não, não, tranquilo, tranquilo, só tô falando que o homem mandou eu bater. Eu falei, beleza, beleza. Ficou de bolo isso. Não, Luizão, não passei. Falei, domingo é o Corinthians, eu quero ver se vai mandar tu bater contra o Corinthians. Não, eu que vou bater. Aí fui bater e cavei. Chega no vestiário, ele dá mó escana. Falta de respeito, não admito isso. Eu tô lá trocando de roupa, já sabendo que o papo era comigo, né? Mas não dei nem ideia. Aí no outro jogo, pré-eleção, ele pá, 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 falta, pá. Pênalti, bate o Djalma, mas não vai bater daquele jeito. Aí eu falei, professor, posso conversar contigo depois? Ele pode. Falei, professor, se eu perder o pênalti, eu tô fudido, né? Responsa, como é que eu vou pensar em humilhar a goleira? Eu quero fazer o gol. E ali, pra mim, é a maneira mais fácil, o goleiro pula. Aí tá bom, entendi tudo, mas não quero que bata assim.